Muito boa tarde, estou aqui com a minha esposa, a Tânia Mara, que ela gosta, ela é tímida. E eu gostaria de divulgar de novo, novamente, o número nosso, que é 04639774681. Nós também damos notícias. A notícia, ó. Seu filho dá trabalho, então liga essa matéria. A batalha do educar os filhos é ádua, mas não é possível de serem vencidas com essa história de quem descobriu as armas certas para lutar e confira uma entrevista exclusiva com a escritora Esther Viseira. Nós somos evangélicos, eu sou universal, minha esposa também, o que é salvo não é prática, mas o que é salvo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que buscaria em primeiro lugar e a justiça de Deus, demais coisas você irá acrescentar para a honra e glória de Deus. Nós somos aniversal, somos evangélicos, tinha depressão e fui curado na igreja universal, que a Bíblia diz, não é prática, mas o que é salvo é o Senhor Jesus, que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias que não são. Então Deus escolheu. Eu não tenho nem estúdio, eu tenho a quinta série. E Deus me deu essa esposa abençoada, ela é tímida, olha aí, ela é tímida. E o meu sonho, poder grau, poder grau, em nome do Senhor Jesus, vamos aguentar. Um dia eu trabalhei numa rádio, nós estamos agora atualmente, jovens, E agora eu a abençoada.